E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla Sap. Hoje, nós vamos acabar com os conceitos de certo e errado. Eu sei, eu sei. Desde pequenininho a gente ouve isso é certo, isso é errado. A mamãe, a vovó, desde quando a gente estava no berço, falava isso é certo, isso é errado. Aí você vai pra escola, isso é certo, errado, alternativa correta, alternativa incorreta. A gente é bombardeado, desde sempre, com esses dois conceitos. Ou é certo, ou é errado. Agora eu quero que você faça o seguinte, pra entender o que eu quero dizer. Você vai associar as imagens que vão aparecer à sua esquerda com as imagens que estão aparecendo agora à sua direita. Foi difícil associar uma imagem à outra? Alguém tem dúvida de que não existe certo nem errado na hora de se vestir? O que existe é a roupa, ou nesse caso específico, o calçado, adequado pra cada circunstância. E quando a gente fala de idiomas, quando a gente fala do modo de se expressar, de novo, não existe certo nem errado. A gente não fala do mesmo jeito o tempo todo com todas as pessoas. A gente é obrigado a fazer adaptações o tempo todo. Numa situação formal, você vai apresentar um trabalho acadêmico, vai fazer uma apresentação dentro da empresa, pra superiores. Você vai ter que usar um linguajar um pouco mais polido, um pouco mais elaborado. É simples assim. Na conversa com os amigos, em situações informais, o vocabulário, adivinha? Vai ser mais informal, o linguajar mais relaxado. Isso é natural, é assim que acontece. Em português, acontece do mesmíssimo jeito em inglês. Então, o que eu peço pra você é não surtar quando se deparar com uma contração informal em inglês. Você não vai ir para o céu. Você vai ter que fazer isso? Você não aprende nada de minha aula de chemistry? Você vai ter que fazer isso? Você vai ter que fazer isso agora. Você vai ter que fazer isso agora. Você vai ter que ver YouTube. Você vai ter que fazer isso agora. E aí, agora, Essa é uma forma natural das pessoas se expressarem. Aqui você vai, nesse link, checar uma relação completa das principais contrações da língua inglesa. É natural, portanto, você encontrar essas estruturas numa série de TV, num filme. Mesmo que você não se sinta à vontade usando uma estrutura muito informal, ou até mesmo uma palavra vulgar, É importante reconhecer essas expressões, essas contrações, porque elas aparecem, de fato, em letras de música. O que eu realmente quero saber é... Programa de entrevistas, programas humorísticos. Ou seja, elas vão aparecer. Você gostando de usá-las ou não, elas aparecerão na sua frente e você precisa, claro, reconhecê-las para que a comunicação aconteça. A maneira que você vai escolher para se expressar é prerrogativa sua, e não há problema nenhum em utilizar uma linguagem um pouco mais formal. Ok? Isso vale também para expressões mais antigas. Então, cuidado quando você ouvir alguém falar, ah, mas ninguém fala assim. Essa expressão é muito antiga. Acontece que, às vezes, você pode estar vendo um filme que retrata a Idade Média. Ou um filme que se passa no início do século XX, ou no século XVII. Não importa. Ou seja, você vai também se deparar com expressões que não são mais utilizadas no dia a dia. Está lendo um livro, está lendo uma matéria de um jornal, de uma revista, podem aparecer essas estruturas mais formais, mais antigas. E o importante, de novo, é reconhecê-las para que a comunicação flua com mais tranquilidade. Então, vamos combinar o seguinte? Esqueça essa história de certo e errado, porque eu já estou cansado. Ulisses, mas qual é o certo? Não sei. Depende. Você vai jogar bola? Você vai para uma festa, um jantar de gala? Você vai patinar? Você vai para um churrasco com os amigos? Você vai esquiar na neve? Não sei. O calçado, a roupa e a maneira de se expressar, a gente adapta para cada situação. É isso. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de apertar aí o joinha para dar uma força para o Teclas App. Participe na sessão de comentários. Compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva aqui no canal. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.